Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! A História de Meishu Sama Templo Luz do Oriente Lux Oriens Editora São tesouros que não se deterioram nem queimam, somente virtudes ocultamente praticadas. O desejo de todos que contribuíram para esta obra é de que a luz de Meishu Sama chegue a cada uma das crianças e também aos adultos que a ouvirem. Brota no leste um raio O céu está clareando Os galos cantam, anunciando a aurora Meishu Sama nasceu no dia 23 de dezembro de 1882 num local chamado Hashiba que fica na parte leste de Tóquio, capital do Japão. Ao nascer, recebeu o nome de Mokichi Okada. Tóquio é a cidade mais ao leste do Japão país que fica no extremo leste do planeta Terra. Em 23 de dezembro, no Japão os dias começam a ficar mais longos que as noites pois o sol vai, pouco a pouco, iluminando por mais tempo. Como todos sabem, o sol nasce a leste. Por isso, a data e o local de nascimento de Meishu Sama já anunciavam sua grande missão. Meishu Sama nasceu numa família pobre. Seu pai trabalhava vendendo antiguidades e ia todas as noites levar suas mercadorias à feira de Asakusa, bairro de Tóquio. Por causa da pobreza, sua mãe não conseguia se alimentar bem e, por isso, não tinha muito leite para seu bebê. Talvez pela falta de leite materno, Meishu Sama foi, desde pequeno, uma criança um tanto fraca. Então, enquanto as outras crianças brincavam, ele estava sempre lendo livros. Quando chegou numa certa idade, Meishu Sama entrou para a escola primária. Ao observá-lo, o diretor da escola ficou surpreso. Que criança inteligente! Acho melhor ir direto para o segundo ano. Seus amiguinhos ficaram admirados. Na escola, Meishu Sama ficava feliz ao observar seus colegas brincando e imaginava se um dia ficaria forte para poder brincar também. Meishu Sama era um garoto muito organizado e cuidadoso com as coisas. Diariamente estava sempre atento se todos de sua família estavam bem e se precisavam de algo. Era muito prestativo e possuía uma bondade inesplotável. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!